Não dê amor pra quem merece bala Atrás do manetô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar, ouve o cara a cara Dói do clima, tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mente na televisão Morro de ando esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é redenção Visão além do alcance nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance, lá pro alto sempre avante Positividade, a vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance